Fala galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo no canal de Minha Neto Jurássico E hoje eu vou estar fazendo a revisão do que aconteceu em Jurássico 1, o acampamento jurássico primeiro episódio Então eu recomendo se você não viu a série, eu recomendo que você veja porque esse vídeo vai estar lotado de spoilers Se você não liga para spoilers, tudo bem, então vamos começar o vídeo Bom, o começo já começa o episódio mostrando alguns dinossauros E um deles é um equilossauro, um computador nato, sinoceratops, parasaurolophus e entre outros E até os pitilandons e o platossauro Daí depois já começa uma perseguição do parasaurolophus seguindo os protagonistas Bom, daí já começa o parasaurolophus e o Darius, a Samy, a Yasmina, a Brooklyn e o Kenji Mas a minha teoria, o que pode ter acontecido, eles estavam lá, os campistas estavam caminhando Daí de repente o parasaurolophus agressivo, o territorialista viu eles no seu território Como todo dinossauro territorialista faz, expulsa eles do território, mas o parasaurolophus continuou seguindo eles Então ele ficou, mas muito, muito bravo com a presença dos protagonistas no território dele Daí o parasaurolophus estava seguindo eles Quando de repente a Rex aparece, eu acredito que ela caçou o parasaurolophus para comer a carcaça Ou para quando seus filhotes nascerem, eles já nascerem se alimentando da carcaça Então eu acho que foi as duas causas Então ela caça, calma aí Ela caça o parasaurolophus e o Kenji e os outros ficam tipo muito assustados Daí o Darius fala para ele se esconder atrás do tronco Daí acontece a briga lá Do T-Rex e o parasaurolophus Daí quando todo mundo já está atrás do tronco A Rex mata o parasaurolophus e sai arrastando para o seu paddock E aí eles falam que não aguentam mais, estão com fome A Tami fala que não aguentam continuar correndo assim E aí a Rasmina fala um negócio que deixa os protagonistas meus chocados O que a Rasmina fala? Ela fala assim Desde que a gente está sem comer Calma aí A gente parou de comer Calma aí Ela está passando aí na tela para vocês Que eu engajei aqui Não sei muito bem o que ela fala Mas ela fala algumas coisas assim Desde aquelas alfarrobas horríveis do bem Nós não comemos nada Eu acho que é isso Daí o pessoal fica meio chocado E o Dário se sente meio culpado Porque ele deixou o Brano caído O monotrilho De ele ficar meio triste Daí quando eles levantam de lá para poder caminhar É só um lugar bom Daí o Dário se dá de cara com a rua principal E ele na hora A tristeza sai embora Vai embora E a alegria entra De ele De ele ficou muito alegre É Muito contente Porque na rua principal Tem comida Ajuda E um pouco De água E outros negócios que tem lá De eles vão para a rua principal E Eles ficam Eles ficam lá E a minha teoria De onde eles assaram os alttops Estavam certos É Mas tem um porém O Kenji Usou tanto O alttops dele Fingindo ser um robô Que Na hora que ele foi anteno Para a Dots da Rex É A bateria tinha acabado Então É Continuando aqui Bom E aí eles chegam Para o local do parque Daí É Eles olham Ficam lá Tentando achar alguma coisa Que possa servir Para o resgate deles E O Kenji Acaba achando Os alttops Enquanto a Sam Encontra Um livro sobre o parque Daí Ser alguma coisa importante Eles dão uma olhada no livro É A ilha O livro fala que Tem alguns esconderijos secretos Tipo Por exemplo É As flores A cama aí É Os negócios que ficam É tipo Umas plantas São na verdade É Quadras elétricas E tipo A pré-adeca É uma lata de lixo Então É Eles descobrem várias coisas Inclusive A Sam Acaba encontrando É O Telefone de emergência Só que É Ali Não fala só Mais nada E O resto do livro É O Doutor usando É Gola Gola alta Daí Isso me deu Um ataque de riso E o doutor usando Gola alta Mas enfim Continuando É Aí as minas falam Se tem Mais alguma coisa Sobre Esse tempo De emergência Só que Não tem mais nada E O Darius Fala pra ele Continuar procurando Enquanto O Kenji Procura E acha Um patin Um negócio lá Que parece um skate Daí ele fica Se divertindo Enquanto A Brook Ele acha Uma câmera Que Finalmente Ela vai poder Gravar seus vídeos Enquanto É O resto Não acha mais nada O Darius Fica lá Sem esperança E acaba Pegando Acaba Ficando muito triste Quando O Kenji Acha As Pixas Daí eles Ficam Muito contentes Achando que Eles vão Poder se alimentar Daí depois A Pixa Fica congelada Daí eles Perderam O apetite Eu acho Que ficou Muito triste Mas a fome Ainda tá ali Daí A Sam Me fala Se A Pixa Já descongelou Mas Ainda tava Congelada Daí Quando Eles percebem Os Compsognatos Avançam Em cima Da Pixa Querendo comer Só que Eles jogam A Pixa Pra longe Os Compsognatos Vão Atrás Da Pixa E Vão Embora Daí Eles Não Conseguem Se Alimentar Daí O Darius Acaba Pegando No sono Daí Ele tem O pesadelo Com o Ben E com o pai Dele Não conseguindo Segurar A mão Dos dois E o Ben Cai do monotiro O Darius Tenta Puxar ele Pra dentro Só que Ele não consegue Só que De repente O Ben Vira o pai Dele Daí O Darius Sem entender Mais nada Deixa o pai Dele cair Daí O Darius Se sente Culpado Por causa Que O Ben Morreu Eles acham Que o Ben Morreu Mas o Ben Não está Vivo Daí A Yasmina Acorda Ele Acorda Todo suado Por causa Do pesadelo E a Yasmina Fala que Ela se Voluntariou Pra ficar Acordada De noite Se algum Dinossauro Aparece Daí Ela tenta Ajudar O Darius Porque Ela sabe Que ele Se sente Culpado Daí Ela tenta Fazer O Darius Se alegrar Daí Ela faz Alguma Fala Algumas Coisas Que deixa Ela alegre Pra se melhorar Pra se sentir Melhor E Ela E O Darius Não Acha Isso Que vai Alegrar Ele De novo E Fala Que Quer Fazer Coisa Daí As Minas Fala Que Ele Quer Fazer Pra se Sente Melhor E O que Que O Darius Faz Ele Quer Aprender Mais Sobre Dinossauros É Que Eu Também Ia Fazer A Mesma Coisa Daí É Tem Que Aprender Mais Sobre Dinossauros Daí As Minas Com A Cara De Em Aquela Cara Tipo Que A Pessoa Não Acredita Que Tipo A Cara De Ela Foi Deve Tá Falando Assim Mano Os Dinossauros Estão Tentando Nos Matar E Tu Ainda É Obcecado Por Eles Eu Não Acredito Tipo Então É Cara Daí Daí As Minas Que Essa Cara Daí É O Daris Vai Lá Deu Sobre Os Sobre Os Dinoss E Um Desses Negócios É Que É O Braco O Salo Consegue Comer 5 Quilos De Carne Por Dia E Que Alguns Dinos Consegue Se Camuflar Por Exemplo O Carnotauro É Porque Isso Não É Eu Tenho Certeza Que No Livro De Jurassic World O Mundo Perdido É Eles Falam Que O Carnotauro É Tipo O Camaleão Dos Dinossauros Que Consegue Se Camuflar Com O Ambiente E Tinha Mais Um Que Eu Esqueci É Mas Vai Deixar Tá Deixando Na Tela Pra Vocês É Daí É Quando Amanheceu É O Darius Arruma O Plano Que É Eles Tem Que Olhar Direito Daí Eles Acabam Achando Dentro De Uma Árvore Disfarçada É Uns Lugares Que Guardam Sinalizador Mas Tinha um Porém A Rex Acabou Achando Que Aquilo Era Uma Árvore E Bota Árvore No Paddock Para Construir Seu Nino Daí É Eles Vão Ter Que Entrar No Paddock Da Rex O Kenji E Ele Perceber Terminou Episódio Mas Quem Será Que Vai Resgatar Eles Galera Eu Acho Que Vai Ser Os O O Davy A Roxy Porque Eles Queriam É Salvar As Crianças Que Elas Fossem Para Casa Por Que Por Da Destruição Da Dominos Mas Eles Acabam Perdendo Perdendo Ela E O Cara Não Deixa Eles Voltarem Para A Ilha Então Eu Acho Que Vai Ser O Davy A Roxy Que Vai Resgatar Eles Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Fique Com Deus E Até Mais Fui E Eu Quero Estar Agradecendo Dois Inscritos Do Canal Que Estão Ajudando O Canal Que A Ser Muito Esses Dois Inscritos Eu Falei No Vídeo Reagindo Do Ser Ator Salvo O Homem A Palavra E Andaluz Eles Estão Ajudando Muito O Canal São Dois Amigos Aqui Do Canal Agora Sim Vou Finalizar O Vídeo Vídeo E Até Mais Fui Vídeo